Alô amigos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui direto do Belagol, os amistosos do Society, a pré-temporada Copa Recife Society de verão. Sub-9 aqui a categoria, será entre gol de letra e soccer kids. Mexe na bola, começa o jogo, valendo! Vamos aqui pegar a identificação dos atletas. O time do gol de letra tem o goleiro Henrique, esse é o João Antônio, aí quem partiu foi o João Vitor, lá vai o João Vitor, tentando invadir a área, caiu o goleiro, tentou evitar Miguel e saiu bem. Vamos lá! Aí o jogo segue parado, olha só, temos do lado do gol de letra o Henrique, o João Antônio 26, o João Vitor 47, o Mário 43. Ainda estou olhando aqui, temos Felipe 55, Guilherme 15, o João Toro, o João Vitor, o Mário, Felipe Guilherme, falta um de linha. Falta um pra linha. Aí o jogo segue parado, hein? Colete, portanto. Então tem que ter número nas costas, não é isso? Exatamente. Gente, então, como vai haver a troca, pessoal? A gente vai parar aqui o jogo, aqui a gravação, mas daqui a pouco é bem rapidinho. A gente vai voltar bem logo. Eles vão só trocar a camisa. Mas a gente volta. Muito bem, você vê aí os meninos entrando em campo de volta. E vamos lá para o reinício. E o João Gabriel também, viu? O João Gabriel também está por aqui. No time do gol de letra. Tem mais jogadores também do time do Soccer Kids. Pelo menos o que eu identifiquei é o seguinte aqui. Miguel tem Lucas, Duracell, Dija, Pedril e Vitor Hugo. Porque eu peguei a relação dos meninos e eles estavam com uma camisa diferente, né? Não sei se é colete. Não, é não. Era uma camisa uniformizada, mas não de jogo. Aí agora eles colocaram um colete. E depois disso, aí a gente vai pegar a relação dos meninos que restam para o jogo de logo, logo. O jogo de agora, né? O jogo de agora. Já partiu o João Vitor. Ele não evitou a saída de bola, não. A bola favorece o time... Do Soccer Kids. Vamos lá. Remesso feito. Ele está pegando a bola. Vai de novo para fora. Mas o lateral favorecer do Soccer Kids. Aí a bola dominada. Já deu toque de bola. Deu aquela deixadinha. Boa recuperação. Bola dominada. Já partiu para o campo de ataque. Aí não deu. Bola fora. Bola cortada de cabeça. Bola cortada de cabeça. Bola cortada de cabeça. Bola cortada de cabeça vai saindo. Aí o goleiro dando o chudão para a frente. Miguel Bicô. Escapou da marcação. Batida. Chegou por baixo na hora certa. Não teve nem o corte. Teve sim. Chegou na hora certa para fazer o corte. Cortou até o escanteio. Lá do lado de lá. Remesso feito. A bola passa. A tentativa. A defesa corta a bola. Aí o gol de letra tenta do partido para o ataque. Não deu. Afastou o perigo da defesa. Miguel segura a bola. Ele sai jogando. Mário. Do outro lado. Bola tocada. Aí o contra-ataque. Foi certinho. Bola na esquerda ao cruzamento. Antes disso a defesa cortou. Esse que eu tenho para o Salker Kids. Lá do outro lado. Vai arremessar agora. Remessou. Desviou de cabeça. Recuperou. O corte é feito por baixo. Jogo Gabriel. A bola saiu. Jogadores seguem no aquecimento. Jogadores seguem no aquecimento. Do rodo de letra. Aí o arremesso. Toque de cabeça no alto. Chegou o Mário. Bola no alto. Guilherme para frente. A bola volta. Outra vez Guilherme. Contou de cabeça. Recuperação. Toque no alto. Dois toques no alto. A bola vem na área. Vai sobrar. A defesa não corta. Bola para a batida. Bola é batida. Pediram mão. A galera pede mão. A galera pediu mão e não ouvi nada. Está valendo pelo menos de acordo com o árbitro. Aí o arremesso feito. Lateral para o gol de letra. Por todos são os amistosos de pré-temporada da Copa Sociedade e da Copa Recife Sociedade de verão. Não vou trocar. A galera pede o gol de letra. Aí o arremesso feito, o Miguel segura. Desviou. Jogou no alto. Vamos ver quem vai cortar. Cortou bem a defesa. E a bola vai pra fora. Feito o arremesso. Tentativa de domínio. Aí não deu o contra-ataque. É do gol de letra. Cortou tua troca pedagógica que você acabou de ver na tela. Chute no alto. Conseguiu tocar. E a defesa tirou mais uma. Levou a melhor André. Chegou junto. O João Vitor. Ricardo perseguiu a bola. Não deu. E é isso aí. Chegando por aqui o Vitor Hugo. E o lateral favorece o time do gol de letra. O João Vitor. Arremessa. Joga a bola na boa. Jean. Não deu pro Jean. A bola vai fora de novo. Lateral para o gol de letra. Cortou o árbitro vale São Paulo. Bola fora. Mais uma bola do gol de letra. Bora, bora. Outra bola na linha de lado. E o lateral que favorece o Soccer Kids. Isso. Arremessou. A bola bateu no Pedrinho. O toque para trás. Aí o Pedrinho tocando. O Pedrinho dá para identificar. É a chuteira laranja. A numeração eu pego depois. E alguns outros também. Saiu. Bola é do gol de letra. Soccer Kids. Deu pro Soccer Kids. Ricardo. No pé do Ricardo ele bate para o gol no alto. A bola vai à direita. Aí o arremesso do goleiro. Na bola ao chão. Aí a bola dominada. O chute para frente. Chute que não foi como eu queria. Afastou o perigo. A bola saiu. Lateral para... O gol de letra. É lateral mesmo. Foi lá na linha de lado. Foi lá na linha de lado isso. Passou. Foi próximo da linha de fundo. Foi próximo da linha de fundo. Jean deixando a bola. Perdeu. Recuperou. Partiu o Pedrinho. Também não deu para ele. Tentou a chegada a Vitor Hugo. O corte é por baixo. A bola sai. Reveço feito dentro da área. Saiu o goleiro. Tentou a teve de cruzamento. Caiu para fazer a defesa do Henrique. Na bola que seria para o Pedrinho. O Henrique caiu bem agora firme. André. Conseguiu afastar o perigo. Boa. Bola dominada. Partiu para o ataque. Voou o Gabriel. Que lança. Reveço é feito. Ricardo. Saiu agora. Lateral para o gol de letra. Reveço é feito. Desviou de cabeça. Outra bola para fora. Toque bonito. Batida cruzada. Passa pelo Geraldo. Miguel fica caído o goleiro lá. Está caído o goleiro. E o professor dizendo. É para jogar. É para jogar. Olha. É porque. Como não é tempo técnico. Foi rápido. E agora. Na verdade. Não está rolando. Não está parado o jogo. Está parado o jogo. E termina o primeiro tempo. 0x0. A gente volta logo logo. Everaldo Júnior. Narrador. Irmão de futebol. Brasil. Gosto no rádio. Tudo em um só. Muito bem. Estamos de volta. Agora com o segundo tempo. Foi bem rápido. E sendo rápido. Também eu peguei a relação. Do time do gol de letra. Do. Do. Só o que diz. Peguei a relação. Está 0x0 aqui. Começa o segundo tempo. Valendo para você. Aí o Pedrinho. Já chegando. Tem dois Pedrinho. Dois Pedrinho no time do. Só o Kerkids. Aí o Pedrinho. Chegando junto o Vitor Hugo. Escafou bem da marcação. Aí Vitor Hugo. Chegando aqui na ponta. Não deu para ele. Trovou com. A rede. De proteção aqui. Olha a grade de proteção. Vitor Hugo. Aí o goleiro Henrique. Aí o goleiro Henrique procurando com quem jogar. Arremessa. Arremesso certinho para o Mário. O lance seguiu. Duracell. Também não foi nada. Também foi bola. Aí a tabela. tenta a batida para o gol. Segura o Miguel Firmin. Tentativa de chegada. Vai lá brigar pela bola. João Gabriel. A bola é fora. É escanteio. Escanteio. Gol de letra. Escanteio. Gol de letra. E vamos nessa. Olha lá. O remesso vai ser feito. Ainda está parado o jogo. Está parado o jogo. Está parado o jogo ainda. A hora sem autorizar. Foi lá arremessar o cadastro. O jogador do Soccer Kids. Aí a bola tocada. Cortou a defesa. A bola foi bem cortada. Recuperação é boa. João Vitor deixou o adversário no chão. Chegou a chuta de primeira. Gol. Felipe. Num belo gol. Como diz aqui o local. Ele pegou de primeira. E a bola foi lá dentro. Saiu para o braço. 1x0 para o gol de letra. Mas foi um golaço. Gol. 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 Lançamento. Gol de letral a zero. Chegou em cima o Guilherme. E o lateral que favorece o Soccer Kids. A bola no alto. Vamos ver quem vai pegar. Cortou a defesa. Aí o contra-ataque. Sabelou bonito. Bola saiu. Lateral favorecendo o gol de letra. O arremesso é para frente. Boa. Bola certinha. O corte foi feito. Chegou o Mário. Aí o arremesso feito do goleiro Henrique. A bola viajou. Continuou em progressão. A batida do Mário. E aí a bola sai. Miguel vai lá. Portanto teve alteração. David. Em campo. Aí a proteção do David que tenta recuperação. Mas não consegue. Felipe foi quem tocou a bola. David. A bola. Bateu por último no David. É lateral para o gol de letra. Tá certo. Isso. Mestre feito. Evitou a saída. Por Felipe. Jean. Aí o lançamento. Felipe de primeira. A bola passa. O arremesso é feito. Valendo. Goleiro segura mais uma bola. Arremessou. Vamos ver quem pega. A proteção também foi boa. Aí Jean. O corte é para fora. O arremesso é feito. Dominou na coxa. Bonito. Lance. Tentou a batida. O jogador cai no chão. Aí o chute. E a bola vai passando. Vai para fora. Batida direto. Foi para a lateral. A batida foi para a lateral. O arremesso é feito. Tentativa de pegada. A bola estava em jogo. A bola estava em jogo. Os meninos realmente... É lateral. É lateral. Exatamente. João Gabriel. O tempo todo eu estava botando lateral o árbitro. Porque a bola na verdade bateu sim no David. Mas não foi no braço dele não. Pelo menos acredito que não. Só o Kerquitos com a posse agora teve falta. A galera reclama de um pé alto. E o professor Cristiano disse que foi um lance de Karatê. Porque eu não posso dizer o nome por causa da monetização. Lindo lance. Do Duracell. Chute no alto. O Pedrinho. De primeira. A bola passa perto. A gente tem que ter cuidado com as palavras. Para não cair a monetização. Lindo lance também. Foi do Dijam. A gente tem que ter cuidado com as palavras por causa da monetização. Porque se a gente falar as palavras indevidas. A monetização cai. São regras do YouTube. Aí o corte por baixo foi certinho do André. A bola vai voltando. É mais o lateral favorecendo o time do gol de Letra. Na metade já praticamente deste segundo tempo. Ou mais da metade. Aí Dijam protegendo. Perdeu. Mas ele insistiu. Brigou pela bola. Mas aí caiu no chão. O juiz mandou seguir. E a bola ficou com o goleiro Miguel. Que arremessa. A antecipação foi do João Vitor. Tentou o chute de primeira. De fundo. Aí o arremesso. No alto. Falta agora o árbitro apontou. Qual é, São Paulo? Autorizada a cobrança. Lá vai o João Vitor. Batida direta para o gol. Gol! Do gol de Letra. João Vitor. Número 47. Faz agora 2 a 0. Gol de Letra. Bola batida. João Vitor de frente. Até aí a bola saiu. Tenta proteção. Faltar. Falta! Falta! Autoriza o árbitro Cobrança da falta A bola subiu por voto Chegando o David que é mais alto Mas nem ele consegue pegar Aí o árbitro Ellison Daqueles dois toquinhos Com seus 1 metro E 80 de altura Com seus 1 metro e 80 Ou 80 de altura Brincadeira Aí o Pedrinho Um corte por baixo É lateral que favorece O Soccer Kids Corte de cabeça Termina o jogo Final de jogo Aqui no Belo gol O placar é de 2 a 0 Para o gol de letra Daqui a pouco a gente volta Tem mais um jogo pra você Mais uma partida Será sub-11 Não é isso? Sub-11 Gol de letra E Soccer Kids Portanto daqui a pouco Nós voltamos Everaldo Júnior Narrador Inês de Futebol Brasil Goz no Rádio Tudo Eu só